A CIDADE NO BRASIL 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 Você não pode falar de mim, por isso não, 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 não... Pô, por isso não? Quem? Por isso não? Por isso não, não. Você não pode fazer alguma coisa? Você não pode fazer alguma coisa com o dinheiro. eu vou fazer isso ok, ok meu pai, quando eu vou fazer isso então eu vou fazer isso eu vou fazer isso ok, ok ok, eu vou fazer isso ok eu tenho certeza eu não tenho tempo mas eu tenho Essa é a sua vida, não está mais fácil, não está mais fácil, não está mais fácil. Olha, tem, você tem que fazer a minha vida. Você tem que fazer esse vídeo? Como é que você está aqui? Bem, você está em casa e não está ficando com isso. Você está em casa e vai lá? Não é? Não é? É tempo. Não é? Não é? Não é? Não é? 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 Ok, é? Eu estou falando com o meu bíblio Eu estou falando com a boa vida Eu estou falando com uma boa vida Eu estou falando com uma boa vida E aí? Um... Não tem nada. E aí? Não tem nada. Ah... Ah... Hum... Hum... Ok. Eu vou me dar um pouco de novo. Eu vou ficar bem. Hum... 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 Você pode me fazer isso. Você pode me fazer isso. Você não vai fazer isso. Você pode me fazer isso. Você pode me fazer isso. Ok? 1, 2, 3... Temo com você que quer que merda, você tem que ver que você quer que quer que você quer queira. Não é assim. Você é uma coisa muito mais rápida. Você vai gravar com as pessoas. Você vai gravar com as pessoas. Isso vai gravar com as pessoas. Não, não vai fazer isso. Você tem que ver a uma de uma coisa que eu não sei. Que vamos falar? que você não é uma coisa que quer queira que você se faça. O que você tem feito, querendo pradha? Por quê? Deus e querendo pradha. Deus te comprando e vivendo com Deus. Deus te amo. 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 O que é isso? A palavra é a palavra. A palavra é a palavra. Amém. Ah... A palavra é a palavra. Eu vou te dar um prazer. Ok? Pastor Garu, Meira, você não está me informando? A palavra é a palavra, brother. A palavra é a palavra. Esse é o chamado Eu te quero fazer um prazer. Eu te quero fazer uma palavra deохrompida. Hann teve um prazer na Bíblia. Logo da Bíblia. Eu me digiro bem, vai a alma. ÉECT Amém? 10 minutos do dia. Se não tiver problema, não tis 편. 5 minutos desse dia cada dia e eu estou fazendo isso, 2 dias目 noою da falta dele, ocio? E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.